Ah, na terceira porrada que o Moisés deu, ele já tirou a mão e falou assim, não bota a mão em mim não. E aí começou a jogar, filho. Aí ele começou a ir lá no meio de cama buscar a bola. Buscar a bola, ele vinha pra cima, tabela... Acabou, né? Foi 5x0. E aí o que que o Reinaldo, que vocês estavam juntos, Reinaldo e o Hamilton Paulista, e Chapecoense, a Chape jogou contra o Barcelona. É. Aquele jogo da paz e tal. Aliás, vocês jogaram, vocês chegaram... Tinha que avisar o Moisés que era jogo da paz, né? Então, isso que eu ia te falar, o Moisés foi marcar o Messi. Aí ele falou o que pra vocês? Deixa que eu pegue o Messi. Aí eu falei, o Moisés é a arueira. Pega e bate o caramba e tal. Falei, ô Moisés, deixa o cara quieto, mano. O Reinaldo falou assim, você vai pegar? Aí o Reinaldo começou a atiçar. Pega nada, você não consegue chegar nele, não. Pega nada, e o Reinaldo e o outro caí, que eu me encher o saco dele. Pega nada, você não vai conseguir nem chegar perto dele, que não sei o quê. E ele marcando o Messi mesmo. E o Messi quieto, mano, tava andando no campo. Então era o jogo da paz, mano. Era uma mistura. Com a situação do ano. Do avião e tal. Tava todo mundo comovido com a situação. E o Messi quietinho na lateral do campo. Fazia nada. Quietinho. O Moisés foi, o Messi pegou na bola, o Messi veio trazendo pro dentro do campo assim, para fazer uma tabela, não era nada demais, não. O Moisés, vá, pô, deu uma porrada nele, já tá com ele no chão. Ele pegou, olhou assim pro Moisés, o Moisés levantou ele. Aí na segunda o Moisés, tá, ele já olhou de cara feia já pro Moisés, mas ainda assim aceitou, né? Ah, na terceira porrada que o Moisés deu, ele já tirou a mão e falou assim, não bota a mão em mim, não. E aí começou a jogar, filho. Aí ele começou a ir lá no medicão buscar a bola. Buscar a bola, ele vinha pra cima da tabela. Acabou, né? Foi 5x0. E aí o que com ele? 5x0 porque o Elias fez 18 milagres. Exatamente. O Elias, pode perguntar pros caras, você vai ver os lances aí, o Elias fez milagre dentro da pequena área, mano. Os caras, o Suárez, o Messi, os caras, o Chave, o Niesta, dentro da grande, da pequena área. Quem manda o Elias, o Elias fazendo milagre, nossa senhora. E é verdade que o Reinaldo gritava assim, agora segura ele aí, Moisés. Vai, Moisés, vai, Moisés. Você não quis acender? Você não quis bater nele? Vai, Moisés. Os caras querem cutucar a ossa com vara curta, pô. Pra quê, Moisés? Não dá. Mas o Elton, você jogou na Chape. Sempre a gente faz aquela, fala muito de alegria aqui, de histórias boas, mas foi um momento marcante. Imagina pra você chegar, pra reconstrução da Chape, aquele momento todo, aquelas homenagens todas. Também foi um momento especial na tua carreira, né? De reconstrução de um clube, né? Ali foi uma virada de chave na minha vida excepcional, assim, né? Porque você sai do... Você chega numa situação... Eu cheguei num dos primeiros a chegar na Chapecoense, né? E a cidade tava devastada, hein? Quando eu cheguei no aeroporto, tinha pano preto nas casas, assim, estendido. As casas com luz verde, assim, de noite e tal. E era muito... Foi triste. Era um clima muito pesado, assim, sabe? Os torcedores encontravam a gente na rua, pediam pra trazer de volta alegria pra eles, assim, era... Era pesado demais, assim, lá na Chapecoense. Mas graças a Deus, assim, em pouco tempo, em menos de três meses, nós pelo menos trouxemos um pouquinho da alegria de volta, assim. Lógico que ninguém vai esquecer os meninos, né? Que se foram e tal. E era um timão, né? Você tinha amigo também lá, né? Eles tinham montado um timão ali, né? Nossa, tava muito legal. Tinha montado um timaço, né? Um timaço. Você tinha amigos também que se foram, né? Eu também tive, eu tinha lá também. O Kleber Santana, o Alan Ruschel... O Alan Ruschel sobreviveu, né? O Gomes também que se foi. É, o Alan Ruschel. E aí, tipo assim, os meninos que se foram, né? O Alan Ruschel conseguiu sobreviver e tal. Mas era um clima pesado, assim, pra nós, assim, no começo do ano, assim, sabe? Imagina. Aí o Mancini até conversou comigo e falou assim, Alberto, tenta controlar um pouquinho. Até porque os meninos que chegaram não tinham nada a ver com a situação. Por mais que conhecesse um outro e tal, mas não tinha nada a ver com a situação. Então, automaticamente, o tempo vai passando, você vai esquecendo o que teve por fora e vai tentando viver sua vida. Nós, jogadores, assim, em si, né? Você vai vendo sua vida, vai tendo as brincadeiras, vai tendo o dia a dia e tal. Só que o pessoal que mora na cidade, os funcionários, ainda estão no luto. Mas você sabe que eu acho que teve um momento em que eu acho que, mesmo que todo mundo se envolveu e sentiu na pele, porque foi uma tragédia. Ainda mais no universo próximo ao seu, do futebol, né? Tinha uns colegas jornalistas que estavam lá. Mas quando a torcida do Nacional, acho que foi, lá na Arena Condá, imita o avião, eu acho que ali, mesmo que não tinha um pouco... Começou a olhar, cara, que loucura. O cara fazer uma brincadeira dessa é de muito mau gosto, né? E não foi só ali. A gente foi jogar para o interior de Santa Catarina e alguns times do interior faziam gracinha para a gente. Tem um jogo, eu acho que foi contra o Inter de Lages, eu acho, que foi do lado do Reinaldo até. E o Reinaldo olhou para mim assim, apontou e nós chamamos o juiz, apontamos, mandamos o juiz olhar e tal, o cara estava fazendo. Aí os torcedores estavam ao lado desse cara, tipo, recriminaram ele, começaram a xingar ele e tal, ele meio que saiu de perto assim. Sempre tem um idiota ou outro, né? Mas a maioria dos lugares que a gente ia, era assim, a gente entrava no avião, a gente entrava no avião, a gente parecia que ia derrubar o avião, a gente parecia terrorista, mano. Entrava no avião assim, o pessoal via a roupa da Chapecoense, jogador da Chapecoense, as tiazinhas, as senhorinhas assim, ó, teve uma senhorinha, você pode perguntar quem jogou comigo naquela época, assim, ó, teve uma das primeiras viagens, a senhorinha desceu do avião, pô. Sério? Teve uma senhorinha que desceu do avião, ela simplesmente, estava lá na frente, ela. Ela desceu do avião, viu, todo mundo entrando assim e tal, e desceu. Ó, tem várias vezes que eu, o Reinaldo, que a gente é os mais bocudos, né, na verdade. Os caras falavam, pô, o Chapecoense, o avião, não sei o quê. Eu falei, desce, caralho. Não estava preocupado, desce, não vou com nós não, filho. A gente é meio bocudo assim, né. E várias vezes aconteceu isso, pode perguntar para os caras, para você ver. Cara, que loucura, meu, é. Falta de compaixão, né, o ser humano precisa ser um pouco de... E nesse caso, mais ainda, foi uma tragédia muito triste para todo mundo.